Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Denei Moraes e estou aqui hoje para falar sobre derrotando os gigantes da vida. Hoje estarei falando do terceiro e último episódio. Então, no final você verá o segredo para derrotar os grandes gigantes. O termo gigantes sempre são usados como referência a desafio ou dificuldades. Muitas das preocupações que temos nunca chegam a se concretizar. Você concorda com isso? Acho que nunca paramos para pensar nesta possibilidade. O que acontece? É algo muito interessante. Acontece comigo, acontece com você. Ficamos ansiosos, paralisados e desesperados diante de circunstâncias e obstáculos que, em muitas, muitas ocasiões, não existem. Estes gigantes são chamados de imaginários. São gigantes que a gente cria na imaginação. Precisamos ter uma vida correta e sóbria para evitar gigantes desnecessários. Mas não perca a sua paz imaginando tragédias. Muitas das tragédias que pensamos que aconteceriam, nunca virão a acontecer. Não sofra com e pelo dia de amanhã. O conselho sábio veio do próprio Jesus que disse, olha este conselho maravilhoso para a sua vida. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34 Portanto, viva hoje vencendo os gigantes que realmente existem. E não gaste força aonde estes gigantes não estão e nunca aparecerão. O segredo para vencer gigantes da sua vida e superar obstáculos, então, é o seguinte. Olha só que coisa interessante. Viva intensamente hoje e não fique pensando no gigante de amanhã. Olha que conselho maravilhoso que eu dou para você. Viva intensamente hoje e não fique pensando no gigante de amanhã. Coloque a sua força e energia no agora. Amanhã pertence a Deus. Que Deus te abençoe e que você seja um grande vencedor. E através dos gigantes que surjam na sua vida, você possa derrotá-los, crescer diante dessas dificuldades e aí lá na frente você poderá olhar para trás e declarar, eu venci este gigante. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.